Olha gente, tivemos um incidente aqui em Maringá, na Roda Gigante. Vocês já ouviram falar no final de semana, né? Foi uma das principais notícias aí, principalmente o pessoal repercutindo aí na rede social, nas redes sociais, de uma cabine que acabou travando lá, negócio da Roda Gigante, da Espoingá. Oh, meu Deus do céu! A Nádia tem essa reportagem, é isso? Vamos saber certinho o que aconteceu? Pra gente até ter a informação correta do que realmente houve por lá. Nádia! O vídeo foi gravado pelos visitantes do parque. Nas imagens, é possível ver que uma das cabines da Roda Gigante estava travada de cabeça para baixo. Ai! Familiares da mulher que estava no brinquedo começaram a discutir com os técnicos do aparelho. Vai descer um pouco mais a faculdade. Testemunhas disseram que o outro ocupante da cabine segurou a vítima, evitando que ela caísse. Assim que se aproximou do chão, a mulher se soltou e caiu no teto do brinquedo. Ela foi socorrida e não teve ferimentos graves. Este foi o segundo acidente que aconteceu no parque de diversões da Espoingá. Um homem também ficou ferido depois de cair da montanha russa. A vítima seria um funcionário da empresa que faz a manutenção dos brinquedos. De acordo com informações das pessoas que estavam no local, o homem estava em um dos carrinhos e caiu. Ele foi encaminhado para o hospital. Ainda tem informações desencontradas, mas a informação no momento é de que o carrinho teria atingido esse funcionário e derrubado ele de uma altura incerta. Graças a Deus ele saiu daqui consciente, ele está sendo removido consciente, falando, respirando. Então a gente está torcendo muito e rezando muito para que tudo fique bem com ele. E depois eu vou realmente apurar o que aconteceu, como que isso aconteceu, porque de verdade nos pegou de surpresa justamente por ele ser muito experiente e estar com a gente há muitos anos. Isso, aqui o pessoal falando sobre o incidente na montanha russa. Tem a imagem da roda gigante aí, no momento que ela trava lá, fica travada. Isso, está vendo ali? Quer ver? Vai descer. Está aqui embaixo, está vendo ou não? Isso, olha aí. Ela desce assim, ali ela solta. Nesse momento aqui a pessoa já teria desmaiado de susto, a pessoa acabou tendo uma queda de pressão e na hora aqui, eu acredito que seja familiar, a pessoa entra em desespero também, até o pessoal segura ali e tudo mais. É o seguinte, sobre esse incidente aí, a Sociedade Rural aqui de Maringá e a diretoria do IUPI Parque informou que todos os ocupantes do brinquedo, todos eles, viu Beto, todos os ocupantes do brinquedo foram retirados sem ferimentos. O equipamento foi adquirido, foi recebido do fabricante em 17 de dezembro de 2029 e devido à ocorrência da pandemia, né, por conta aí da pandemia e das paralisações, o equipamento não tem um ano de uso, né, tratando-se, portanto, de um equipamento novo. Houve um problema mecânico em uma das gôndolas da roda gigante, ocasionando, inclusive, essa situação aí de anormalidade, razão pela qual a equipe seguiu os protocolos de segurança para situações como essa, acionando, inclusive, os sistemas de controle para o desembarque em total segurança de todos os clientes que utilizavam o brinquedo no momento do ocorrido. Essa é a nota recebida lá da Sociedade Rural, né, que organizou a Expoingá e que tem responsabilidade sobre o brinquedo, né. Tudo que ocorre no entorno, dentro do parque de exposições, a Sociedade Rural tem, portanto, responsabilidade. E a nota veio da Sociedade Rural aqui de Maringá.